Em missão sucesso em todo o Brasil, eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor João Bosco e Vinícius, sexta dia 21, no Espaço Americana Eu posso te fazer feliz por toda a vida e mais um final de semana João Bosco e Vinícius, para me ligar e implora pelo meu amor, pede por favor Acesse espaçoamericana.com.br ou ligue 34071480 João Bosco e Vinícius Realização E3 Produções e Espaço Americana Promoção Exclusiva Notícia F&B